O presidenciário sente saudade de casa, foge, o presidiário foge, mas é recapturado pela polícia. Estava querendo voltar pra casa, o bicho. Queria ficar em casa. Não queria ficar na rua, não. Não queria ficar na cadeia, não. Queria estar em casa. Mas não teve jeito, não. Ivalima tem uns detalhes e vai trazer pra gente agora aqui na tela do nosso MN em 40 graus. 40 graus. Um identificado como Fabrício Rodrigues do Nascimento foi preso pelos policiais militares. De acordo com as informações, ele é foragido da justiça. Alegou aos policiais que tinha fugido porque estava suspeitando que estava sendo traído. Já pra nós, ele falou que estava foragido porque estava com saudade de casa. Inclusive, deixou recado pra mulher e também para os seus filhos. Papai, se eu tô aqui, só vou pagar a minha pena. Qual é a tua pena, então? Papai, se eu tô aqui... Qual que eu falo, pena, é quanto tempo lá? Tu tava regindo o centro aberto? Como é que era a tua situação lá? Eu passei pelo fechado, ficou aberto e eu fui fugido. Acabou saindo? Pois. Aí tu saiu do indulto e não voltou mais? Não saiu do indulto não, senhor. Se foi o problema de sair de boa mesmo pra trabalhar, não voltou? Não, senhor. Eu tava ali fugindo, mas eu tava recebendo meus adultos, eu vinha e voltava de boa. Mas, senhor, por que tu não voltou dessa vez? Rapaz, só que o que aconteceu é o negócio de família. Problema de família, não? Não é o problema, irmão. Qual foi o problema? Não é o que eu falo, não, senhor. Só que eu falo de trancar com o meu filho. Esse é o Fabrício Rodríguez do Nascimento. Ele é foragido do sistema desde 2021. Ele responde por tráfico de drogas. Ele tava no semiaberto, mas... Dizendo ele que tava com problema familiar em casa e não retornou mais, desde 2021. Nesse caso, o que vai acontecer com ele agora? Agora vai ser apresentada a autoridade policial para voltar para o sistema prisional. Como se deu a prisão dele? A gente recebeu informações que ele estaria utilizando droga lá próximo à quadra 67. E a gente foi fazer levantamentos, né? Quando ele avistou a equipe, saiu pulando o muro e a gente conseguiu prender o mesmo, recapturar o mesmo. Qual bairro? Lá é Renascença 2. Renascença 2, zona subeste, Terezinha. Zona subeste, o 8º Batalhão. E ele relatou por que eles se mandaram? Traf de drogas. Aí ele puxou, pegou 8 anos, aí depois puxou uma parte no fechado, depois foi para o semiaberto e não voltou mais. Eu amo ele, amo ela. Nunca vou abandonar nenhum deles. Qual a idade do filho? A idade? Sete meses. Ivan Lima, no rádio da notícia. É um bom exemplo, né? O que o pai já está dando para o menino, um filho de sete meses de idade, dessa forma. Preso, sai no induto. Segundo ele, não foi o induto, ele foi fugir mesmo. O Ivan perguntou, saiu no induto? Ele disse, não, saiu de boa, saiu de boa, saiu fugindo. Então ele fugiu da cadeia, sentiu saudade da família, foi para onde estava a esposa e o filho. Mas é um belo exemplo de dar, né? Tomara que essa criança seja muito bem criada pela mãe e não enverede quando se transformar em adulto para pegar o que o pai vem fazendo, seguir o caminho do pai. Tomara que isso não aconteça.